Fala pessoal, beleza com vocês? Então vamos mais um vídeo aqui nos canais, né? Nos canais aqui, Detectorismo Israel, Realidade Israelense, Pescas e Dicas Por enquanto tá tudo nos três canais, beleza? Olha só, tô dando umas cavadas aqui na praia que é Israel E é o seguinte, eu tirei os lixinhos por enquanto, agora vou começar a gravar pra vocês E olha aqui, olha qual foram as chadas agora Aqui, aqui Uma faca bem antiga, qual será a história dela? Não sei Em casa eu mostro tudo direitinho aí pra vocês no final do vídeo, beleza? Achei uma moedinha também, antiga E vamos continuar, tá? Vamos continuar, daqui a pouco lá pro final do vídeo eu mostro esse achado pra vocês Eu vou continuar com esse lugar aqui, é o mesmo que eu achei a moedinha Beleza? De quando saiu essa faca? Qual será a história dela? Não sei, mas depois a gente vai limpar ela e ver no final do vídeo Beleza? Vamos continuar a caçada, daqui a pouco eu volto aí Valeu Fala galera, voltando então Mais uma cavada e olha o que eu achei, olha isso Olha isso, vai saber de quando é isso Essa moeda aqui, mais uma Mais uma Isso aqui tá dando até pra ver mais ou menos esse lado aqui Agora essa aqui, ela tá bem verdinha Vou continuar e daqui a pouco a gente volta, galera Tá? Mais uma antiguinha de Israel Daqui a pouco eu volto aí, gente É nóis, valeu Vamos lá gente, continuando aqui então Cadê mais um buraquinho aqui Só pra mostrar pra vocês, ó Nem olhei direito ainda Mais aqui, ó Mais um achado Uma moeda bem antiga Lembrando, Israel Depois a gente tenta descobrir em casa Já tem mais dois sinais aqui que eu marquei Quem sabe a moeda também Beleza? Então vamos continuar a caçada Daqui a pouco eu volto aí Fala pessoal, vamos lá Então, continuando aqui É... Caveira aqui Rasinho E olha o que já apareceu aqui, ó Olha o tamanho da bicha Cara, é de 100 alguma coisa Meu Deus É de 100 Não sei se é 100 shekels aqui, né? Não sei de que ano vai ser isso também Nunca... Nunca vi essa moeda também E é isso Aqui o quest aqui Pô, chegando junto, hein? Nas moedas de Israel Tá, em casa eu mostro tudo no final do vídeo Beleza? Então vamos continuar Daqui a pouco a gente Continua... Vamos continuar a caçada Já fiz essa praia toda E... Tudo pra lá E agora eu tô voltando aqui Por cima Tem muito lixo aqui Mas apareceu esse bolachão aqui agora Então demorou Vamos continuar Daqui a pouco eu volto aí Valeu Fala galera Mais uma escavada aqui Em Israel Aqui na praia, ó Ó Cara, a moeda brossa, velho Aí vai saber de quando é isso E em casa a gente fica sabendo Mais uma Beleza? Fala grossa a moeda Tá? Em casa a gente fica sabendo E aí o bichinho aí Fazer um sucesso aqui O quest É nóis, galera Vamos continuar Vamos continuar Daqui a pouco eu volto aí Vamos continuar caçado ainda aí É nóis Fala pessoal Já tá de noite aqui Então eu continuo detectando aqui Aí eu vim aqui, ó Encontrei uma moeda atual De 10 shekel Só que ela tá bem detonada Deve ter aqui um tempo já Vamos ver se vai dar pra gastar essa, né? Tá bem detonadinha Depois eu vou dar uma limpada nela em casa Que essa aqui A gente grava e depois gasta Mas se der pra gastar, né? Agora se ela for atual Com desenho atual também Se for com desenho antigo Aí a gente guarda Em casa eu mostro isso aqui também, tá? Mais uma moedinha Show de bola Vamos continuar daqui a pouco Eu mostro tudo que deu aí Já volto, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí